Amigos e amigas da Nova TV Canal 14, estamos no bairro de Olaria, no bairro Novo Sonho, aonde há denúncias de moradores que se encontram uma quantidade imensa de entulho jogada no muro de um colégio. Então chegamos ao bairro Novo Sonho, já podemos acompanhar na calçada uma quantidade de entulho imensa jogada. São imagens que entistecem, porque um bairro tão bonito, infelizmente com esse lixo amontoado, jogado, ainda mais próximo ao muro de um colégio, na calçada desse colégio, infelizmente essas são as imagens que os alunos enfrentam todos os dias, indo e voltando de sua escola. Então pedimos ao poder público, viabilize uma caçamba, um caminhão caçamba, para que seja retirado todo esse entulho, para que a imagem do bairro fique uma imagem melhor, uma imagem mais bonita. Música Vamos subir mais um pouco, que há ainda informações, que mais para cima um pouco também, uma outra rua há mais entulho jogado na rua. Então subimos, podemos acompanhar no muro desse colégio, que realmente é uma quantidade expressiva de lixo em entulho jogado, e nós já avistamos mais entulhos em cima da calçada, vocês podem acompanhar, infelizmente é bastante entulho. Os moradores ligaram para a produção da nova TV, pedindo para que se fosse feita essa matéria, para que o poder público retirasse esse lixo, esse entulho, dessa rua e também de perto do colégio. Próximo ao número 15, também há uma quantidade imensa de entulho, podendo criar ratos, baratas, enfim, invadirem a casa dos moradores, trazendo infelizmente doenças para a nossa população. Transcrição e Legendas Pedro Negri Olhando de outro ângulo, dá para se ver que a quantidade realmente é imensa de entulho. Infelizmente são essas imagens, poderíamos estar mostrando imagens de outra coisa, de uma festa no bairro, de uma festa para as crianças, uma coisa melhor, construtiva, criativa, mas infelizmente as imagens que nós temos que mostrar são essas, imagens de entulho jogados, imagens que infelizmente, como eu já disse, acaba mudando o visual desse bairro querido, desse bairro tão bonito que é o bairro Novo Sonho em Olaria. Lembrando então que o nosso telefone é 25229058, o nosso site é www.novatvfriburgo.com.br Novo TV, nossa força, a nossa voz.